Depois de um período de imersão na semana passada, alunos do 5º e também do 30º Batalhões da Polícia Militar de Londrina começaram finalmente hoje o curso propriamente dito, né, de formação de soldado. A partir de agora, os futuros praças vão passar por treinamento e também conhecimento teórico e prático para atuar na PM. Os olhos atentos são dos 77 alunos soldados que participaram na manhã desta segunda-feira da aula inaugural do curso de formação da Polícia Militar. São 51 no 5º Batalhão e 26 no 30º Batalhão na Zona Norte de Londrina. O Carlos é um deles. Depois de 10 anos atuando na advocacia, ele resolveu seguir na carreira policial. O ideal de servir e proteger a população, eu acho isso muito nobre, na profissão do policial militar, assim como das demais Forças de Segurança Pública. Entre disciplinas práticas e teóricas, os alunos terão palestras sobre direitos humanos, assédio e a inclusão. É um tema importante na formação dos novos policiais. Uma criança autista está no banco de trás do carro e passa, de repente, a ficar agressiva. Por algumas que sejam a situação. E a mãe, ela não tem onde estacionar o veículo. E, às vezes, acaba estacionando o veículo num lugar que é inadequado e acaba sendo multada por um agente de trânsito. Então, é importante que os policiais conheçam alguns sinais que determinem que o problema que está acontecendo naquele momento é de força maior, é de saúde. E é um problema crônico, que é o autismo. Para os alunos, esse conhecimento será de grande importância no atendimento à comunidade. Tudo o que eles nos passarem, porque nós precisamos ter a mente aberta para atender a sociedade. E não distinguir ninguém, nós precisamos respeitar a todos e nós precisamos ter o psicológico muito forte para seguir na nossa carreira com coragem e bravura. Esse conhecimento passado pelas pessoas mais experientes que estão trazendo para nós, então, sem dúvida, vai agregar muito no nosso dia a dia futuramente. No 30º Batalhão, a aula inaugural teve palestra da reitora da Universidade Estadual de Londrina, Marta Fávaro, e da professora Marielle Neme. Elas falaram sobre a educação em direitos humanos para os agentes em segurança pública no Brasil. A expectativa é que, em dezembro, os novos policiais já estejam em estágio nas ruas da cidade.